e olha só que eu encontrei aqui no meu jardim e aqui conhecemos como sapo mas também pode se dar o nome de perereca eu cheguei aqui mais perto dele eu vou pegar em olha só e maravilha vou pegar ele tá bom para mostrar para vocês ele de pé é grande viu eu peguei e aí ele vai achar olha insufrui já não vai não essa eu quero fugir é grande é só que eu vou levar ele para cá e olha olha o tamanho mostrar aquele de frente aqui ó e esse aqui é o chamado sapo cururu olha só como ele está insuflado é um modo de defesa dele dele tá certo aqui ele pode soltar tanto o leite um leite branco na sua pele como também pode dar uma famosa mijada soltar urina são modos de modo de defesa dele veja como ele enxoa por baixo é um animal inofensível não traz nenhum risco a quem nele chegar perto o máximo que ele pode fazer é só esse leite de forma de defesa da sua pele tá certo e também mijar evitar que o mijo desse sapo aí nos seus olhos ele é um animal que a respiração a maior respiração dele é pela pele né disse que ele gosta de estar em lugar frio que olha ele soltando o leite aqui no chão que ele tá querendo sair e não vai sair certo ele gosta de locais frios onde tem água para ele poder tá assim achando ainda mais forma de defesa dele é certo e de volta aquilo no jardim não devemos matar esse animal pois ele não faz risco para o ser humano certo olha só como ele surtou ainda mais né aparece uma bola de cura aí só pela agora certo olha só olha só olha só olha só olha só olha só ele ali ó aí ele aqui ó certo então sempre aparece nesse tipo de sapo cururu aqui e ele fica aqui dividindo espaço comigo no meu quintal tá certo tô criando aqui esse aqui esse aqui é um dos que eu estou criando olha só como ele é grande olha só 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 olha